A segunda música que eu fiz com o Vinícius de Moraes chamou-se Coisa Mais Linda E aí, eu não preciso de ninguém pra cantar aqui comigo, já que vocês estão aqui presentes e temos uma banda Então, maestro Coisa mais bonita é você assim justinho você eu juro eu não sei porque você você é mais bonita que a flor quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor perfumando a natureza numa forma de mulher porque tão linda assim não existe a flor nem mesmo a cor não existe e o amor nem mesmo o amor existe e aí Você é mais Bonita que a flor Quem dera A primavera da flor Tivesse Todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Por que tão linda Assim Não existe A flor Nem mesmo a cor Não existe O amor Nem mesmo o amor Existe Eu fico um pouco triste Um pouco sem saber Se é tão lindo o amor Que eu tenho por você Muito obrigada 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 Obrigada